Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês o sucesso que eu tive aqui na germinação da semente de orquídeas. Olha só gente, que legal! Eu estou mostrando para vocês aqui, é uma estufa que eu fiz com uma embalagem que vem bolo que a gente compra na padaria. Então vem essa embalagem que eu improvisei, fiz uma estufinha, fiz o semeio da semente da orquídea e gente, olha só que legal! Depois de 90 dias, a semente da orquídea começou a germinar e hoje eu quero mostrar para vocês como que essas plantinhas estão. Eu vou abrir aqui devagarinho e vou mostrar para vocês como que elas estão. Assiste o vídeo aí até o final para vocês verem todo o passo a passo de como que eu fiz aqui o plantio da semente de orquídea, tá bom? Que foi um sucesso! Hoje eu estou fazendo um vídeo diferente, né? Eu estou mostrando o primeiro resultado e se vocês interessarem, vocês assistem o vídeo até o final que eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz. Olha só pessoal, todos esses pontinhos verdes que vocês estão vendo são as orquídeas bebê. Todos esses pontinhos aqui verdinho são orquídeas. Gente, olha só que coisa mais linda! Por todo o tronquinho, tem mudinhas de orquídea nascendo. E pelo que eu vejo, ainda vai nascer mais! E ainda tem um pozinho aqui por cima. Então é isso aí pessoal! É isso que eu queria ter compartilhado com vocês hoje, né? Mostrar aqui o nascimento, a germinação da semente das orquídeas. Se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, deixa aí no comentário que eu responderei assim que possível. Assiste o vídeo até o final para vocês verem como que eu fiz esse plantio. Bora lá? Então pessoal, agora eu estou mostrando para vocês aqui a orquídea com a cápsula madura. Olha só, ela já está até aberta. Também tem uma cápsula ainda verde. Vou estar aguardando amadurecerem a semente para também fazer a semeadura. Então hoje eu vou colher essa que está já aberta, porque ela já está no ponto de plantio. A semente da orquídea pessoal, é um pozinho. Então a orquídea que eu vou plantar hoje, é a orquídea falianópolis. Essa orquídea tem a floração muito linda e bem abundante. Para isso pessoal, eu vou estar utilizando aqui um pedaço de tronco velho. Esse tronquinho, ele é bem velho mesmo, está até se desfazendo. Vou usar também uma embalagem de bolo. Já até fiz o furo aqui para circular o ar dentro. E depois pessoal, é só pegar esse tronco então, colocar dentro da embalagem. Fazer a semeadura da semente, está em cima do tronquinho. Borrifar a água e manter no local sombreado. Então segue o vídeo até o final aí, que vocês vão compreender direitinho. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.